Tô contigo e não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar. Fala galera, na sua tela imagens ao vivo da belíssima Bay Arena, palco do jogo de hoje, vamos nessa. Eu sou Gustavo Vilani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja, e Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Fala galera, muito bom, tá em mais uma transmissão, vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Falta no lance, deu a vantagem, mandou seguir. A gente escala pra você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek, Jonathan Tain, entra jogando com o Tapsobar no meio da defesa, e o time vem ofensivo, tridente no ataque. Bate na defesa. Mandou pra trás, vem perigo. Envia a bola pra correr. Espalma pra longe, que defesa. Aradek, foi pra hincapê. Olha só, tá chegando a marcação alta. Caio, hoje eu vou ficar de olho no Alemão Wirtz. Fala mais sobre ele, amigo. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. Vamos ter arremesso. Deixa a marcação pra trás, que espetáculo. Bola cruzada pro Lukaku. Arrepia. Gol! Tá 1 a 0 logo no começo. Um pecado, Vilani. Ainda tocou na bola antes de entrar. Por muito pouco, não conseguiu fazer a defesa. O Bayern Leverkusen recomeça o jogo. Agora tá perdendo, tá atrás do placar. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Bola cruzada pra trás. Gol! Vai empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá em cá, Caio. Foi uma bela assistência. Um passe preciso pra quem vinha de trás. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Um a um no placar. Jogo aberto. Kristensen com ela. Mancini. Kristensen com a bola. Paredes. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Bate e dá pro gol. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Vilani, passou longe. Chaca. Jeremy Frimpong. Frimpong. Cruza lá no biolo. Olha só. Recupera. Dividida limpa. Parou, parou, parou. Tem um jogador caído e a gente torce pra que não seja grave. Tem que chamar o atendimento médico. Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com o bola ao chão. foi falta, mas segue o lance, teve vantagem. Conduz a bola pro ataque. Bola cruzada. Bola cruzada, mais longa. Isola o perigo, joga pra longe. Paredes. 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 Que defesa. Dá pra aproveitar esse escanteio. Chance boa pra desempatar. Paredes. 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 De bala. Defendeu. Pra evitar o segundo gol, Caioba. Que não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Paredes. 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 A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Bola direto, viaja para a área. Alivia a defesa, afasta dali. Arrisca! Atento no lance, faz a defesa. É escanteio de novo para eles. Desarme no ataque, atenção. Bloqueia a bola. Vem o goleiro, Sestique faz a defesa. Escanteio cobrado, atenção. O cabeceio vai longe do gol, sem perigo. É só tiro de meta, caiu. Ele conseguiu chegar na bola, mas não teve como mandar na direção do gol. Bom trabalho da marcação. Arbitragem confirma, escanteio. Escanteio cobrado, na área. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. O Viertz foi muito bem na primeira etapa, Caio. Foi não? Gostei dele. Chamou o jogo, fez o gol. Segundo tempo, vamos nessa aí. Esportes mostra pra você. Até aqui, tudo igual no placar. Hoffman, bola com outro time. Recebe Pellegrini. De bala. Bola recuperada, valeu a pressão. Robert Andrade. Frimpon. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Olha o gol. Gol! Chamaram o adversário pro seu campo. Não perdoaram. Saiu o gol. Acabou uma retranca, Caio. Eu não gosto dessa tática. Você dá a bola pro adversário e só se defende. Uma hora eles encontram o espaço. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. De olho no placar. Dois a um. Esse é Spina Zola. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Bola pra fora. Arrevesso marcado. Lorenzo Pellegrini. Recebe o Pellegrini. Bola cruzada. Quem é que chega? Mas o goleiro ligado no lance intercepta. Fica com o cruzamento. Vem chegando bem o ataque. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Cristante. Que metida de bola. Quero ver. Boa defesa. Vai bem o goleirão. Jeremy Frimpon. Grimaldo. Vai carregando no ataque. Boa chance pro gol. Carimba a defesa. Tá em todas. Outro bloqueio. Paredes. Bola no Spina Zola. Falta. Perigosíssima. Dá pra bater dali. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Fica na barreira. Bateu na defesa. Pela linha de fundo. É escanteio. Olha o cruzamento pra trás. E a juíza chega pra mostrar o amarelo. Por causa daquela falta anterior. Pelegrini. Bate na marcação. Defende o goleiro. Fecha o gol. E desta vez fica com ela. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. É desarmado. Stand is it. Quero ver. Cruzamento na área. Acaba com o perigo. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final. Quero ver. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Recupera. Dividida precisa. A reposição da bola será com um tiro de meta. Lei da vantagem aplicada. Ele volta à origem do lance. E sobe o amarelo pra ele. Tá muito bem no jogo arbitragem, Vilani. Tá deixando o jogo correr. Mas sem perder o controle da partida. Perde a bola. Passou. Levou a melhor. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Interceptado o passe. Acabando com o ataque. Jogo parado pela juíza. Vamos ter atendimento em campo. Tomara que não seja nada grave. A juíza vai reiniciar a partida. Bola ao chão. Bola ao chão. Incapê. Stanisic. Pode explorar a lateral. Tá livre na ponta. Recuperaram a bola. É o Charaui. É o Charaui. Instante finais. Última chance pra empatar o jogo. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério Vai descendo Vem o contra-ataque Termina o jogo Vitória do Bayern Leverkusen